Boa noite, Bambuinho! Vamos rebolar! Nesse chá que eu gosto Você me conhece tão bem Então vem Esfrutar esse meu sentimento Querido como azul do céu Joga! Amor, 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 a graça Bebe! Vem, é bom te namorar, meu bem Amor, 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 a graça Bebe a graça E vem, é bom te namorar, meu bem Eu quero você Eu vou e você quero, eu quero e você quero Ai, 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 ai Eu quero e você quero, eu quero e você quero Amor, 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 me abraça Me perda, me abraça E vem, é bom te namorar, meu bem Amor, 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 abraça Eu vou e você quero, eu vou e você quero Quem vai deixar a voz não hoje? A gente tem um lance especial, legal Mas a sua bolivé não tem pra ninguém O seu lado, o meu nome, a gente A gente tem um lance especial, legal Talvez vem jogando esse charme que eu gosto Você me conhece também E talvez desfrutar desse meu sentimento Vem indo com o azul do céu Amor, 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 me abraça Me beija, me massa E vem, é bom te namorar, meu bem Amor, 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 me abraça Me beija, me massa E vem, é bom te namorar, meu bem Amor, 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 me abraça Me beija, me vem Amor, 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 me abraça Me beija, me massa E vem, é bom te namorar, meu bem Eu quero e você quer Eu quero, você quer, eu quero, você quer Ai, 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 eu quero Eu quero, você quer Amor, 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 me abraça Vem, eu vou te namorar, meu bem Amor, 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 você quer Vem, eu vou te namorar, meu bem Vem, eu vou te namorar, Alice, grita